oi galera do tobia aqui foi ricos mac e hoje estamos aqui para mais um vídeo de roblox e hoje estamos aqui com o bicho em simulador e hoje eu vou matar bosses tipo king rino battle, tunnel beer e vixos bee e essas coisas do gênero então a gente antes agora vamos para o vídeo primeiro de tudo a gente vai matar o king rino battle se inscreve no canal se você não for inscrito deixa o like e é só isso agora vamos o 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